Bom dia, meus amigos! Você que está tomando aquele cafezinho gostoso enquanto espera o programa chegar. Hoje nós vamos continuar o nosso tour pelo Japão com a Márcia Okazaki. Vamos ver também por onde andou o Jairo Tamura durante essa semana. E na volta do nosso quadro de pesca, vamos acompanhar a aventura do Yuji Shiozawa no Pantanal Sumatogrossense. Não saia daí! O programa Expresso Nikkei está chegando! Verão chegando, por falar nisso, que calor que tem feito por esses dias, né pessoal? Ou vontade de pegar uma praia, não é mesmo? E as praias do Japão, será que são iguais às daqui do Brasil? É o que nós vamos conferir com a Márcia Okazaki. Acompanhe! Olá, Sérgio Matsumoto! Olá, pessoal do programa Expresso Nikkei! Eu sou a Márcia Okazaki e hoje eu estou aqui em Bentendima, aqui do ladinho de Hamamatsu. Bora comigo! Eu vou mostrar para vocês aqui as novidades. Eu quero mostrar para vocês, aqui é Bentendima, é do ladinho da cidade de Hamamatsu. Já é Shizuoka, lá atrás é a ponte da Baipasca, atravessa aqui a Bahia. É um lugar muito bacana. O pessoal costuma vir colher kaki. Kaki são as ostras, né? Esse tipo de ostra, né? Tem muita gente que gosta. E é muito bonito aqui o lugar. E é um lugar assim, que é uma delícia, né? Mas em decorrência da covid, né? Você pode ver que, ó, está tudo fechado. E aqui é um lugar assim, muito procurado pelos pescadores, né? Muita gente vem aqui pescar e ali... E eu quero mostrar assim para vocês, né? O pessoal pescando. Eu quero mostrar assim para vocês. E barco passando! E está tudo fechado, porque está proibido aglomerações, né? Aqui também é Shizuoka Ken, né? Que é Hamamatsu, né? E do outro lado é Alt Ken. Então, está com um problema muito sério. Como todos vocês sabem, né? O Japão é uma ilha, né? E não poderia ser diferente. Nós estamos aqui bem abastecidos com bastante rio, bastante montanha, né? Bastante cachoeira, que eu vou estar mostrando depois para vocês também. As cachoeiras aqui da região. E muito mar, né? Mas é diferente, porque aqui o oceano é o Pacífico. E eu, assim, particularmente, eu acho perigoso. Porque as ondas são bem mais violeta, né? Então, não tem esse medo, né? Mas eu vou mostrar para vocês. Em decorrência do problema da Covid, O aumento de casos, assim, espantoso, né? E a população ainda não está toda imunizada, né? É uma parte só. E, então, né? Está tudo fechado. Está tudo com as fitas, né? Passado as fitas, né? Está proibido, assim. Mas aqui é uma região que o pessoal vem pescar. Muito pescador aqui, né? Hoje, lógico, né? Porque apesar do sol, desse sol que está rachando, né? Então, mas está proibido. Está proibido aglomerar. E está proibido também trazer banhistas, né? Que as crianças vêm aqui para tomar banho, né? Hoje é domingo. Sol de rachar. Dia maravilhoso, assim. 40 graus aqui no Japão, gente. E agora, eu quero mostrar para vocês o Parque Ramanaku Paru-Paru. É em Shizoka Ken. É do ladinho de Ramamatsu. E bem pertinho de Betengima. E uma das atrações é esse passeio de barco. Que partindo do porto Ramanaku Flower até Mikabe. Com duração de 1 hora e 20 minutos. Você pagando 1.800 yen, 95 reais mais ou menos. Você vai aí apreciando a arquitetura do Japão. Um moderno misturado com o antigo. Tudo junto e misturado. Temperatura girando em torno de 35 graus. E o lago Ramanaku é um lago de água salgada. E aqui é a chegada do barco, né? No porto Ramanaku Flower. E o piloto já vai descer aqui para atracar a embarcação. Foi um passeio de 1 hora e 20 por 95 reais. Você foi dar esse passeio até Mikabe. E no mesmo local, vou mostrar agora. Bora para o teleférico. E no mesmo local. E no mesmo local. E no mesmo local. Andima Beach Park, eu também mostrei pra vocês o parque Ramanaku Paruparo, em Shizuoka Ken, e já avisando que no próximo sábado vou estar levando muita novidade pra vocês aqui do Japão. Tchau, tchau, gente, e até o próximo sábado. E não dá nem tempo pra um cafezinho, hein? Nós vamos pra um pequeno intervalo e já, já nós voltamos. Lumerson, a mais tradicional loja de acessórios para carro de Londrina. Especialista em ar-condicionado, som, insulfilme e travas elétricas. Desde 1983, trazendo excelência em serviço e o melhor custo-benefício. Lumerson, Avenida Leste-Oeste, em frente ao Sismepar. Móveis Taquei. Há 20 anos no mercado, oferecemos móveis funcionais confortáveis e estilosos. Sempre preocupados com a satisfação dos nossos clientes, venha nos fazer uma visita. Avenida Maringá, 972, telefone 3328-5664, Londrina. Há 40 anos, a Floricultura Shangri-La vem atendendo as famílias de Londrina, região. Flores em geral, mudas, cestas, plantas ornamentais e muito mais. Venha nos fazer uma visita. Rua Euclides da Cunha, 42, telefone 3327-0498. Na hora de vender ou alugar o seu imóvel, conte com a seriedade e competência de quem entende. Locação sem fiador, sem burocracia, com aprovação imediata. Imobiliária CN, Avenida Maringá, 1860, telefone 3344-2233, Londrina. Restaurante Kyoto, o mais completo bufê de culinária oriental da região. Serve, serve-se por quilo, com mais de 100 variedades, 5 opções de sashimi todos os dias e, como cortesia, um delicioso misoshiro. Peça também pelo iFood. Restaurante Kyoto, Shopping Couture, Londrina. Traga seu carro na N6 Centro Automotivo, especializados em gestão eletrônica e mecânica em geral. Garantimos serviços de qualidade. Aqui, pode confiar. Dirigindo até a sua satisfação, o seu carro em boas mãos. Rua Uruguai, 521 Centro de Londrina. Pilates desenvolve um corpo uniforme, corrige posturas erradas, restaura a vitalidade física, vigor a mente e eleva o espírito. Poucos movimentos bem feitos, realizados de forma correta e equilibrada, valem por muitas horas de ginástica. Vem para o Pilates Gin, agende uma aula experimental. Rua João e Cliff, 550, telefone 99941-5717. Amigo pescador, venha conhecer o novo conceito em pesca. A Itiban Fishing conta com as melhores marcas e produtos do mercado. Revenda autorizada da Megabest, o melhor barco do Brasil. Temos roteiros de pesca para Pantanal, Amazonas e Tocantins. Itiban Fishing, a vinda Maringá, 1289 Loja B, Londrina. E voltamos com o programa Expresso Nikkei. E agora nós vamos para o nosso quadro Conhecendo a História de Londrina. Confira. Londrina foi fundada em 10 de dezembro de 1934. Em 1936, foi criada a Vila Casoni, para muitos considerado o bairro mais antigo da cidade de Londrina. Eu sou Jairo Tamura e vim aqui nesses dois bairros, Vila Nova e Vila Casoni, para conhecer um pouco dessa história da cidade de Londrina. Aqui nós temos vários lugares que são característica do bairro antigo. São casas de madeira, depósitos antigos. E aqui nós temos o VGD, que é o Estádio Vitorino Gonçalves Dias, que foi criado em 1956. Que é a sede do nosso glorioso Londrina Esporte Clube, o Tubarão. Bom, como nós falamos sobre os bairros mais antigos de Londrina, nós estamos na Vila Casoni e aqui é o Panificador e Confeitaria Central. É uma das padarias mais antigas do Paraná. E do norte do Paraná é a mais antiga, só perdendo para Curitiba. Não é mesmo, senhor López? É verdade. Quando foi fundado? Conta uma história da padaria. Na verdade, nós... Meus pais que começaram, e eu e meu irmão éramos muito crianças ainda naquele tempo, há 61 anos atrás, foi em 1960 que ele montou. Meu pai, ele vem lá de uma ascendência dos meus avós, que eram gaúchos, eles vieram aqui para o norte do Paraná, e meu pai, muito novo, foi trabalhar como padeiro numa panificadora aqui de Londrina, na época. E aí, depois de uns nove anos como empregado, então ele resolveu fundar a sua própria empresa, que foi a nossa panificadora, que hoje existe aqui há 61 anos. Exatamente. E todos esses produtos que estão aqui ainda continuam mesmo, senhor López? Sim. A gente procurou manter a tradição, modernizando algumas coisinhas, mas, no geral, a nossa produção é um estilo bem tradicional. Parabéns pela história bonita, senhor López. E espero que muitas pessoas venham aqui na Panificadora e Confeitaria Central para poder ver o cafezinho, que sempre é o mesmo, e o pãozinho também, que é uma forma tradicional de trazer, desde 1960, essa história desses pães e desses belíssimos kituts que são feitos aqui na Panificadora e Confeitaria Central. Estamos aqui na Vila Nova, que antigamente chamava Vila Nalim. É o segundo bairro a ser construído aqui na cidade de Londrina. Nós estamos entre a Rua Tietê, Araguaia, Guaporé, e dentro desse bairro algumas características importantes, como o bairro antigo. Mas nós temos um santuário Nossa Senhora Aparecida, onde está presente aqui o padre Rodolfo. Um santuário importante no cenário religioso de todo o estado do Paraná e que congrega fiéis de toda a região do sul do Brasil. Não é, padre? Boa tarde, padre. Boa tarde, Jair. Boa tarde. Fala sobre o santuário, como que, senhor... Hoje, o santuário, ele está muito além daquilo que se imaginou no começo, né? No começo, o senhor Nalim, ele havia feito uma promessa procurando a cura da filha dele que estava doente. Então, daí ele recebeu essa cura e construiu uma capela um pouco mais acima daqui de onde nós estamos. Daí, depois, com o tempo, eles fizeram a doação de quatro lotes aqui, onde nós estamos hoje e onde foi construído esse santuário. O santuário, ele começou junto com a cidade de Londrina, né? Ele tem... No próximo ano, nós faremos o jubileu de platino de 70 anos de paróquia. Nós estamos próximos, uma data tão festiva, também em comemoração à Nossa Senhora Aparecida, mas também a grande festa que o santuário promove, né, padre? Podia falar sobre essa festa? Esse ano, a nossa festa, ela tem um sabor diferente, porque nós estamos abrindo o que nós chamamos de ano jubilar. No próximo ano, o santuário, como eu havia dito, a paróquia Nossa Senhora Aparecida, faz 70 anos de paróquia e o santuário, 25 anos de santuário aqui neste local. Então, esse ano, nós estamos já nos aproximando, mas nos preparando para festejar esse momento. Então, nós vamos, através de novenas, liturgias, música, ópera, assistência que nós vamos dar aqui, então nós vamos comemorar com grande alegria, com grandes marcos, né? Chegamos ao final de mais um programa, a história de Vila Nova e Vila Cazone. Mande sua sugestão, aguardo pelas minhas redes sociais, Facebook Jairo Tamura Oficial e Instagram Tamura Jairo. A sua sugestão será a nossa próxima visita. Até o próximo sábado. Um grande abraço, Jairo Tamura. Muito legal, né, pessoal? E você, quer ver seu bairro aqui no nosso programa? Então, no final do programa, eu vou colocar aqui o nosso contato nas redes sociais para que você escreva, mande a sua sugestão que o Jairo vai até o seu bairro e vai mostrar o que tem de melhor ali, beleza? Bom, agora nós vamos lá para o Pantanal Sul-Mato-Grossense, onde o Yuji Shiozawa esteve ali no Rio Miranda. Ele fez uma série de reportagens, você vai poder acompanhar a partir de hoje. Muita informação sobre Pantanal, muitas biodiversidades, muitos peixes. E hoje ele vai nos mostrar o rei do rio, os belos dourados do Rio Miranda, lá do Mato Grosso do Sul, beleza? Então, vamos acompanhar? Roda aí! Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui no Rio Miranda, no Pantanal Sul-Mato-Grossense. Vamos mostrar para vocês, além da pescaria, que nós vamos atrás de pacu, dourado, pintado, caixara, entre outros peixes, mas também nós queremos mostrar para vocês todas as belezas naturais que o Pantanal pode oferecer para a gente. Todos os animais são mamíferos como capivara, macacos, répteis como os jacarés, pássaros, enfim. E também tentar localizar a famosa onça-pintada. Então, pessoal, acompanha com a gente e a gente vai tentar fazer uma série de programas aqui para vocês, porque aqui tem muito material para a gente mostrar. Nós estamos em um grupo de oito pescadores, todos do grupo Arena Fishing, e estamos sendo atendidos por diversos guias de pesca. Um deles é o Cezinha, mais conhecido como C9. Vamos bater um papinho com ele aqui, ó. Fala para nós aqui quais as espécies de peixes que a gente encontra no Rio Miranda, Rio Aquidauana. Então, aqui na pousada Beira-Rio, no trecho do Rio Aquidauana, com o Almiranda, aqui nós encontramos a espécie Pacu, o Pintado, o Dourado, Giripoca, Jurupensen, Palmito e Piranha, né? Vários tipos de peixe, Piraputanga, Piau. Nessa época agora que a gente está aqui, que peixe que está saindo mais aqui? Quais espécies que a gente vai ter mais ação para a catura? Então, a espécie que está tendo mais aqui é o Pacu, né? Aí depois vem o Dourado e vem o Pintado, nessa época. Legal, vamos falar para o pessoal aqui sobre a natureza, a biodiversidade. Fala para nós um pouquinho aqui quais as espécies que a gente consegue encontrar, mamíferos, répteis, toda a infinidade de animais que a gente consegue ver aqui. Então, através que o Rio está na caixa, a gente vê mais a onça pintada. A onça pintada, a gente vê ela mais vezes. Legal, hein? Tomara que a gente consiga capturar umas imagens aí, né? Então, porque ela vem beber água no barranco, está bem embaixo, com os filhotes. Ah, época de filhotes. Ontem mesmo a turma que está comigo viu uma com dois filhotes, né? E a gente vê também a anta, vê a capivara, jacaré, tuiju, tuiju símbolo do Pantanal, do Mato Grosso. Ah, legal. E vemos garça parda, o baguari, entendeu? E macacos conseguem ver também? É, o macaco prego tem muito aqui e o bugio. O macaco prego e o bugio tem de bastante. E gavião, o carcará, né? O urubu. Tem vários tipos de animais aqui no Pantanal. Então, a gente vai tentar mostrar tudo isso para vocês. Então, acompanha a gente. Vem comigo. Saímos para a nossa aventura pelo rio Miranda. E no início da navegação, já conseguimos perceber o quanto é belo o nosso Pantanal. Que cenário espetacular. O rio, as margens, o sol nascendo entre as nuvens, o vento no rosto e o aroma da natureza. E é só o começo. Ó, vamos parar aqui. A gente encostou aqui na parte da vegetação, né? Marramos o barco aqui. Vamos pescar um dourado aqui. Tem uma corredeira bacana aqui, tá? Ó, o material que a gente está utilizando é uma carretilha, que cabe aí mais ou menos uns 150 metros de linha, né? Uma arvara 25 libras. Um anzol encastuado 7 barra 0, tá? Então, a gente vai colocar o jejum. Vamos mostrar como que é isso com o jejum, né? O que é o jejum? É uma isca viva, né? E a gente vai arremessar. A gente, atrás desses douradões. O jejum é o primo da traíra. É uma trairinha que não cresce. Muito utilizado para iscas por ser muito resistente. Principalmente para o dourado. Para a escala, você coloca o anzol por baixo do queixo e atravessa pela parte de cima da cabeça. E está pronto para lançar. Olha o dano lançando. Nos primeiros lançamentos, já conseguimos capurar um belo dourado. Mesmo sendo de porte médio, foi uma bela briga, pois ele tem uma grande arrancada na hora da pesgada. E o bicho briga. Não para. Tenta tirar o anzol da boca a qualquer custo. O dourado é muito forte. Demora a se cansar. Depois de alguns minutos de luta com a fera, retiramos ele com todo cuidado. E mostramos as lindas cores do dourado. Que belo peixe. E a pedidos, uma pose para foto com nossos parceiros e assistiram tudo de camarote. Durante a nossa pesca usando o jejum, capturamos muitos dourados de diversos tamanhos. Mas com muita ação. E muita adrenalina de ver a linha cantando. Pescamos em alguns pontos, todos com corrideiras, com muitas pedras. Na qual o dourado fica na espreita, esperando a sua presa. Ele é um predador de emboscada. E assim que a presa passa, ele vai atrás com um ataque feroz. Por isso ele é chamado rei do rio. Aí pessoal, essa aqui é a piranha pantaneira. Uma espécie, piranha tem várias espécies. Essa aqui é a espécie da piranha pantaneira. A gente pode notar aqui, tem uma cabeça muito avantajada. Essa cabeça aqui é puro músculo. Então é para justamente comer um peixe predador, para poder cortar, os dentes delas são bem afiados. É justamente para poder cortar a sua presa. Pegar e ela anda de cardume. Então é uma piranha que... O tamanho dela é um tamanho bom. Hoje a gente pegou esse exemplar aqui. Bonita a piranha. Predador muito feroz. Briga bastante. Meu pessoal, essa é a piranha. O meu parceiro, o Chimbica, também pegou diversos dourados. Essa pescaria rendeu belas imagens. Foi só alegria. Com vocês são governos. Com nada. E para nós, em uma pescaria, o grande prazer não é só contemplar a natureza e usar todas as suas técnicas para capturar o peixe. Mas fazer a soltura é tão ou mais gratificante que a própria pesca. E é como eu sempre digo, pesque, tire uma bela imagem e solte o peixe. A natureza agradece. Aí, galerinha, vocês têm interesse de vir aqui no Rio Miranda, no Mato Grosso do Sul, no Pantanal? É para pegar esses bichos aqui, olha aí, olha o tamanho da nave. Eee, coisa linda! Um peixe desse aqui, olha, tem que ir para a água. Isso aqui tem que viver, viu? Ó, vamos lá fazer a soltura, deixar oxigenar bem. Ó, tá forte já. Aí, ó. Aê, galera! É isso aí! Valeu! Nossos parceiros também capturaram diversos dourados e todos devidamente soltos. Encerramos aqui a nossa pesca de dourados. E no próximo programa, mostraremos mais sobre a natureza do Pantanal e sua biodiversidade. Mamíferos, aves, réplens, insetos e toda a sua vegetação. E se você perdeu algum programa, acesse nosso canal no YouTube e nossas redes sociais. Um grande abraço! Lumerson, a mais tradicional loja de acessórios para carro de Londrina. Especialista em ar-condicionado, som, insulfilme e travas elétricas. Desde 1983, trazendo excelência em serviço e o melhor custo-benefício. Lumerson, Avenida Leste-Oeste, em frente ao Sismepar. Móveis Taquei. Há 20 anos no mercado, oferecemos móveis funcionais confortáveis e estilosos. Sempre preocupados com a satisfação dos nossos clientes. Venha nos fazer uma visita. Avenida Maringá, 972, telefone 3328-5664, Londrina. Há 40 anos, a Floricultura Shangri-La vem atendendo as famílias de Londrina Região. Flores em geral, mudas, cestas, plantas ornamentais e muito mais. Venha nos fazer uma visita. Rui Euclides da Cunha, 42, telefone 3327-0498. Na hora de vender ou alugar o seu imóvel, conte com a seriedade e competência de quem entende. Locação sem fiador, sem burocracia, com aprovação imediata. Imobiliária CN, Avenida Maringá, 1860, telefone 3344-2233, Londrina. Restaurante Kyoto, o mais completo buffet de culinária oriental da região. Serve, serve-se por quilo, com mais de 100 variedades, 5 opções de sashimi todos os dias. E como cortesia, um delicioso misoshiro. Peça também pelo iFood, restaurante Kyoto, Shopping Couture, Londrina. Traga seu carro na N6 Centro Automotivo, especializados em engenharia eletrônica e mecânica em geral. Garantimos serviço de qualidade, aqui pode confiar. Dirigindo até a sua satisfação, o seu carro em boas mãos. Rua Uruguai 521, Centro de Londrina. Pilates desenvolve um corpo uniforme, corrige posturas erradas, restaura a vitalidade física, vigora a mente e eleva o espírito. Poucos movimentos bem feitos, realizados de forma correta e equilibrada, valem por muitas horas de ginástica. Vem pro Pilates Gin, agende uma aula experimental. Rua João e Cliff, 550, telefone 99941-5717. Amigo pescador, venha conhecer o novo conceito em pesca. A Itiban Fishing conta com as melhores marcas e produtos do mercado. Revenda autorizada da Megabest, o melhor barco do Brasil. Temos roteiro de pesca para Pantanal, Amazonas e Tocantins. Itiban Fishing, a vinda a Maringá, 1289, Loja B, Londrina. Bom, é isso aí. Chegamos ao final de mais um programa Expresso Nikkei. Espero que vocês tenham gostado. Se você perdeu o programa de hoje, quer assistir de novo, quer assistir outros programas anteriores, acessa nosso canal no YouTube Expresso Nikkei. Já aproveita, já se inscrevam, curtam, compartilhem. E se possível, deixe um comentário. Tudo isso nos ajuda e muito, beleza? Estamos também nas redes sociais, Instagram, Expresso Nikkei Londrina. Ali você pode interagir conosco, mande sugestão ali sobre os passeios de Londrina. Passeio não digo, mas conhecer Londrina através do Jair Otamura, os passeios do Japão, para você também quer conhecer algum lugar em específico do Japão. Mande sugestão. Quem sabe a sua sugestão estará no nosso programa, ok? É isso aí, pessoal. Semana que vem, às 8h30, aqui na Tarobá, estaremos de volta com mais um programa Expresso Nikkei. Fiquem todos com Deus e até semana que vem.